Hi guys! Hoje nós vamos fazer nossa atividade avaliativa no valor de três pontos. Tem algumas observações aqui na nossa atividade que eu preciso que vocês leiam com muita atenção, inclusive as que estão marcadas de amarelo, que é a questão de usar caneta azul ou preta para ficar mais fácil de entender a letra de vocês, porque às vezes de lápis fica muito apagada e às vezes eu não consigo entender. Então, façam a caneta, por favor. E lembrando aqui, o prazo da atividade é até o dia 17 do 8. Não atrasem quanto à entrega. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês a nossa atividade avaliativa. Ela é sobre dois assuntos. Simple present, que a gente estava estudando, e sobre lugares, places. Então, vamos lá. O número 1. Complir descente, vocês vão ver the correct verb in the simple present. Então, nós temos aqui várias frases e os verbos dentro do parêntese. Walk, teach, leave, sleep, watch, wash, have. Nós temos aí vários verbos. Vocês vão ter que colocá-los na terceira pessoa do singular, no simple present. Quando for terceira pessoa, ele tem alteração. Quando não for terceira pessoa, ele não vai sofrer alteração. E quando acontecer a alteração do verbo, como que ele vai mudar? Ele vai ganhar só S? Ele vai ganhar IES? Ele vai ganhar AES? Vocês vão ver aqui que nesse número 1, eu tenho verbos repetidos, mas os sujeitos são diferentes. Um não é terceira pessoa e o outro é terceira pessoa. Lembrando que simple present, como eu expliquei para vocês, o verbo só sofre alteração quando está na terceira pessoa. Se não estiver na terceira pessoa, o verbo fica da mesma forma. No número 2. Put the verbs in the third person. Aqui eu tenho os verbos, estão todos marcados, todos sublinhados os verbos. E eu quero que vocês coloquem eles na terceira pessoa, ou seja, todos eles vão sofrer alteração. O sujeito já está escrito, eu já dei o sujeito para vocês, vocês só precisam acrescentar o verbo modificado. E eu dei o exemplo aqui do verbo WATCH. WATCH, I WATCH, eu assisto. Não sofre alteração porque I é primeira pessoa e não terceira. Terceira pessoa é apenas HE, SHE e IT. Então, SHE WATCHES. O verbo WATCH ganhou ES porque ele termina com CH. É aquela regra que eu expliquei para vocês. Então, vocês vão ter, quem não lembra vai ter que assistir lá a aula novamente. Depois, no número 3, a gente vai dividir as palavrinhas que estão ali numa cobrinha dentro dos quadrinhos corretos. Então, eu tenho aqui várias palavras relacionadas a lugares, que vocês vão ter que dividi-las e colocá-las dentro da tabela correta. Public places. Quais desses lugares que tem aqui são, a gente fala que é um lugar público. Qual que é o lugar que a gente encontra comida e qual que é um lugar para entretenimento. Então, essa é a nossa atividade avaliativa. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Ok? Bye, bye. Boa sorte.